Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao Canal 3 Games. Bom, tamo de volta aí, mais uma comparação de jogo aí, a galera deixou aí na sugestão, obrigado aí pela sugestão de vocês. O World Truck Drive, né? Quem lembra aí, esse jogo aqui foi desenvolvido pela Dynamic Games, né? Eu acho que o nome dele é Emerson, eu acho que é isso mesmo, eu até fiz entrevista com ele, né? Ah, eu não lembro de certo, desculpa aí, eu não lembro certo o nome dele, faz anos que eu fiz isso aí, né? Vamos nessa, vamos conhecer o jogo? Partir aqui, ó, depois eu mostro pra vocês alguns detalhes do jogo, né? Então o jogo tem aqui a câmera, né? É esta câmera, esta daqui, mais esta daqui, que a gente pode se mover, né? E mais esta daqui, ó. E o interior. Aqui a gente tem a opção pra arrumar o retrovisor, né? Tá aqui, ó, retrovisor do lado esquerdo, do lado direito, opa. Aqui. Só que ele aparece ali o pontinho pra gente selecionar e não marca, né? Olha lá, ó, tá vendo? Então eu acho que, deixando assim os dois, eu acho que eles ficam funcionais, né? E quando a gente clica aqui, ó, tem um bugzinho que às vezes demora pra voltar a funcionar. Beleza? Então essa é a parte aqui de cima. E aqui é o mapa, a gente pode encolher o mapa. Nessa parte aqui, a gente tem o rádio, tem o limpador e o arrumar o assento do motorista, né? No caso, a gente pode baixar aqui, afastar a cabeça mais pra trás, né? Que todo mundo sabe que eu curto. Beleza? Feito isso aqui, a gente pode voltar. E aqui sim, ó, quando a gente mexe, ó, acontece o bug de não mexer aqui dentro, ó. Aí a gente tem que sair com a câmera, voltar lá pra dentro. Opa! Aqui. Aí sim, ele volta a funcionar. Firmeza? Eu tô com esse caminhão aqui que foi o único dinheiro que eu tinha pra poder comprar, né? O Bob Esponja aí, ó. E vamos nessa. Vamos pegar uma carguinha aqui. Vamos dar partida aqui. Ah, ele desce também do veículo, tá? Depois eu mostro pra vocês aí que a gente vai ver como é que é o funcionamento do abastecimento, né? Tem controle de cruzeiro, freio do motor, tudo bonitinho, né? A buzina aqui é o pisca-alerta. A buzina é aqui no meio, ó. Então vamos dar partida nele aqui. Vamos chegar aqui, ó. Vamos pegar uma carguinha aqui, ó. Vamos ver qual carguinha que tem aqui pra nós. Pousado, eu cheguei aqui. Ah, agora apareceu. Vê carga. Tem, ó, batata. Aqui. Rapaz. Eu tô... Eita, mãe. Eu tenho que ir lá em cima pegar a carga. Não tem nenhuma carga aqui perto de mim, cara. Sério mesmo? Eu tô aqui, galera, ó. E a... Olha lá, ó. Tá tudo lá pra cima, lá. Você tá vendo, ó? Isso que eu acho gozado, né? Se eu... Eu vou pegar esse aqui, ó. Olha onde que a gente vai ter que entregar lá, ó. É muito longe, ó. É, mais ou menos, né? Vamos pegar esse aqui, ó. Aceitar. Vambora. Solta o freio aqui, Jão. Senão eu tinha que ir lá na onde é a empresa, né? Pra poder pegar, né? Já que eu tô nessa empresa, eu queria pegar uma carga daqui, né? Eu não achei a opção de abaixar o vidro, galera. Eu acho que não tem sistema de abaixar vidro aqui, tá? Eu não sei por que que o carro tá... O caminhão tá enroscando, velho. Não tá... Não tá andando, ó. O que é isso, tio? Tá com o freio de mão puxado? Solta aqui. Ele tá meio engasgado. Agora liberou, ó. Deixa eu mudar a câmera aqui pra ré. Aqui, beleza. Vou mudar aqui pra ré, ó. O gráfico. Por enquanto, pra mim... Eu curti muito o Ultimate, tá? Ultimate, pra mim, tá sendo o melhor simulador por enquanto. Ó, jogo sal. Vamos colocar primeiro aqui. Passar com a câmera lá pro lado de dentro, né? E vamos nessa. Deixa aí nos comentários, galera. Sugestão, dica. É muito importante, tá? E eu quero saber também... Qual o simulador que vocês estão jogando ultimamente agora no celular. Beleza? Eu não posso passar aqui. Eu sou meio doidão, cara. Eu vou passar esse negócio que ele veio dar o balão lá, hein? Ah, tá aqui, ó. Dá pra gente fazer a curva por aqui, ó. Também não achei o botãozinho de seta. Ah, a seta tá aqui, ó. Hum... Eu não tinha achado o botão da seta. Agora eu achei. Única coisa que está lá desse jogo, lógico. Os produtores têm que ganhar um dinheirinho, né? O jogo é gratuito. Liberado aí na Play Store, né? É... É muito comercial, cara. Vocês vão ver que... A hora que a gente entra na garagem é comercial. A hora que sai da garagem é comercial. A hora que... Vai comprar caminhão é comercial. Tudo lugar que você entra no menu lá é comercial. Não tem o que faça, cara. Aqui é mecânico. Aqui é mecânico. Eu já passei o posto de gasolina ali. Torcer que tenha posto de gasolina mais pra frente, né? Vamos lá. Vamos embora. Partiu. Lembrando que o jogo é... É baseado no mapa brasileiro, ó. Pode ver. Campo Grande, Maringá. Baseado no... No Brasil, né? Diferente dos outros jogos aí que eu venho apresentando pra vocês, né? Vamos ver qual o outro jogo que eu vou apresentar pra vocês aí. Eu tô lendo... O... A sugestão de vocês, tá? E quem tá deixando aí, ó. Proton Boost. Outros jogos. Eu não trouxe ainda. Calma. A gente vai chegar lá, tá? A gente vai chegar lá. Beleza? Vamos nessa. Ô, louco. 16 marcha, filho. Cê tá doido. Ó, o combustível tá um pouquinho abaixo do meio tanque. O sono também tá tranquilo. É... Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado nesse jogo aqui é tombar. Se tombar, você perde a sua carga. Porque você tem que chamar o guincho. O guincho te leva no próximo ponto aí de manutenção. Só que leva só o caminhão. Você perde a carga, tá? Ó, o caminhão aí com defeito nesse lado. Ê, tiozão. Quer uma mão aí, tio? Quer uma mãozinha aí, tio? Ou não? Aqui ele vai diminuindo a marcha sozinho, ó. Só pra colocar a marcha, colocar a marcha ali que a gente precisa clicar. Mas o resto é automático. Também eu acho que não tem sentido passar a marcha manual, né? Jogando o celular, né? Tem um carro atrás de mim ali. Tá querendo cortar. Corta, fi. Não vem vindo ninguém. Vou dar certo pra você cortar, vai. Corta. Eu acho que aqui é... É... É mão dupla, né? É mão dupla aqui. Senão o carro não estaria cortando eu assim, ó. Subidinha. Vamos seguir o GPS que... Não fazendo é uma caca, a gente chega em tempo lá, hein? Eu quero ver se eu acho um posto de gasolina pra gente ver o esquema de abastecimento, né? Todos os jogos que eu tô apresentando aí pra vocês, eu mostro tudo que tem dentro do jogo. E faço o teste, né? De abastecimento pra gente ver, né? É uma pena o mapa mostrar pouquinho aqui, né? Não tem como dar um zoom no mapa ali, ó. Olha lá a polícia lá, ó. Ali eu acho que vai dar load no mapa. Certeza. Chovendo. Eita, vamos ver se tem animação no para-brisa. Tem, ó. Começa a molhar o para-brisa ali, ó. Então a gente tem que ligar aqui. Legal. Tem animação da chuva. Tem alguns jogos que ligam o para-brisa, mas a água não aparece no para-brisa, né? E aqui apareceu. Vamos devagar pra gente não tomar multa. E vai dar load comercial. Eu vou cortar o vídeo, beleza? Beleza? Ó, não teve comercial, tá, galera? Não teve comercial. Bacana. Só deu um load do mapa mesmo. E continua. Não entrou comercial. Até aí, beleza. Antigamente tinha comercial no load no mapa. Então o load eu acho que só ficou lá na hora da gente fazer, colocar skin no caminhão, entrar na garagem, comprar veículo, essas coisas, tá? E o para-brisa. O ruim que a gente entra e a hora que a gente volta desconfigura tudo, né? Tem aqui, ó. Controle de cruzeiro. Você tá aqui, por exemplo, a 80 km por hora. Liga aqui. Solta e deixa ele ir, ó. Ele vai 80 km por hora. É, se pega 80, eu não sei, né? Mas vai. Vamos desligar aqui que eu não quero abusar, não. Se tombar, tem que começar tudo de novo. Não vai dar pra gente fazer o teste posto, hein? Jesus! Vamos lá pra cá. E agora? Entra aqui mesmo. Eu acho que é ali na outra rua, né? Mas tudo bem. Aqui é um posto de descanso, ó. Ali é manutenção, né? Eu não sei se eu já cheguei no local ou é mais pra frente. Eu acho que é bem mais lá pra frente, hein? Não tem um posto aqui, filho? Aqui é outra empresa? Rodo... Acho que é rodoviária aqui, hein? É, rodoviária, mano. Ó, eu vou parar o veículo aqui, ó. Porque é ruim a gente pegar e... E arrumar aqui o... Eu não sei se vem carro. Não. Vambora. Acelerar aqui. É, tá longe ainda da cidade, hein? Rapaz! Bom, já deu pra vocês verem como é que é a pegada do simulador na rodovia, né? Vamos ver se eu chego num posto de gasolina ou até mesmo na entrega lá pra não deixar o vídeo muito longo. Que o nosso objetivo aqui é mostrar o jogo, as funções que tem o jogo, começar a fazer uma viagem e a gente colocar uma ideia nos comentários aí pra quem tá conhecendo o jogo agora ou quem já joga, né? A gente ir fazendo a comparação aí, beleza? Espero que vocês compreendam. Nosso objetivo não é fazer uma gameplay completa, né? A não ser que a entrega seja perto. Ó, os buracos aí na pista, mano, ó. Tem que tomar cuidado, né? Mas dança aqui, fi. E é descida aqui, hein? Ó, chegamos aqui. Tem um posto de gasolina ali do lado. Tem um lugar pra dormir. Eu não tô gostando dessa câmera aqui, velho. Eu vou ver se eu paro ali. Que eu acredito que a gente já tá perto, né? Mas eu queria fazer o teste. Pra gente ver como é que funciona, né? Vamos ver se eu consigo chegar ali no posto, ó. Cara, é muito sensível esse negócio aqui. Ó, tem um posto ali, né? Vamos parar ali pra gente abastecer. E o sono também já bateu, né? E aqui não tem... Ah, tem lugar pra dormir ali, ó. Beleza. Vamos ver o que a gente faz aqui. Vamos abastecer primeiro. Vamos ver qual que é o esquema de abastecimento aqui. Ó, pare totalmente o veículo. Tá, parei. Aqui, ó. Aqui, ó. Preço combustível. Seis. Valor para encher o tanque. Do dois mil. É... Vamos comprar. Ó, encheu o tanque lá. Ok. Agora vamos ver se a gente consegue dormir ali. Aí. Dormir. Beleza. Vamos colocar aqui primeirinha pra sair daqui agora. Cara, eu tenho que dar a volta. E ali eu acho que é fechado, hein? Não, eu acho que tem um retorno ali, ó. Tem um retorno ali. Mas eu, como sou um cara chique no bacanal... Deixa eu ver se tem como passar aqui. Vamos tentar ver. Vamos fazer o teste. Ó, tem como passar o canteiro. Beleza. Aqui nós burla o sistema, mano. Ó, o carro tá parado ali. Não sei porquê. Falta a hora de sair. E ele sair ali também, né? O outro tava parado, mas resolveu andar. Então, abastecemos, dormimos. Fizemos o teste de abastecimento e dormi. Abastecer é só parar no poço. Dormir e parar no símbolo. Igualzinho a TS2, né? Tem a opção de sair do veículo, mas até o momento eu não achei... Alguma função pra ele, né? Por que descer do veículo? Não sei. Deixa eu tirar esse farol daqui. Só deixar a lanterna. E agora sim. A hora que estiver chegando lá, vamos ver como é que é a entrega. Ó, pessoal. Tão parando mais um posto de combustível aqui. Rapaz, eu não conto pra vocês, galera. Que viagem longa é essa, meu Deus? Eu passei por Maringá. Agora a gente tá em Canoinhas. Vamos comprar combustível. Ó. E eu acho que eu tenho que dar uma dormida. Porque... Deixa eu ver se tem lugar pra dormir aqui. Ó, não tem lugar pra dormir aqui, cara. Cara, é muito longe essa viagem, galera. Vambora, vamos sair daqui. Eu tô em Canoinhas. A gente tem que ir em Porto Alegre. Não tem um mapa aqui que mostra pra mim, ó. Onde é entrega, né? Pra mim ver a distância que falta, né? Se eu clicar em... Ah, aqui, ó. Pause. Ah, tem como salvar o jogo. Por isso que eu tava achando estranho. Porque é muito... É muito longe. Ó, a gente passou por Maringá. Onde tá Canoinhas aqui? Vamos ver. Sorocaba. Maringá. Rapaz, cadê Canoinhas aqui? Ó, a gente tá aqui embaixo, ó. Tá vendo, ó? Canoinhas. A gente passou por Maringá, sim, cara. Ah, não. É sentido Maringá. A gente não passou por Maringá, não. Passamos lá de Bom Jardim. Passamos... Agora estamos em Canoinhas. Vai subir aqui. Passar por Maringá. De Maringá. Campo Grande. Campo Grande. Pega em Cuiabá, ó. Porto Alegre. Cadê Porto Alegre? Ah, a entrega é aqui, ó. Mas vocês viram que tá escrito Porto Alegre, né? Ó, aqui, ó. Destino Porto Alegre. Tá? Rapaz, é muito longo, tá? Então, era mais pra gente colocar uma ideia, falar sobre o jogo, né? Quem tá jogando, se curte ou não. Cara, uma coisa eu falo pra vocês. Pra quem gosta de jogar, esse aqui é o simulador ideal. Porque são muitas cidades. A viagem é longa. Por isso que o jogo te dá a opção pra salvar. Porque senão você não vai aguentar os seus dedão aí no celular, né? Eu, por exemplo, eu tô jogando no emulador, né? Mas, galera, faz 40 e poucos minutos que eu tô na estrada. Só pra vocês terem uma ideia. 40 e poucos minutos que eu tô na rodovia. Jogando. Eu fico imaginando o pessoal, o dedão do pessoal no celular. Como é que não gasta o dedão? Rapaz... É muito chão, fi. Vamos entrar aqui, ó. E, ó. Pode ter certeza. Daqui até a Maringali, é 20 minutos. É 20 minutos. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Deixem nos comentários sugestão, críticas, construtivas. É bem-vinda. E a gente se vê aí na próxima gameplay. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu!